Aqui essa parte de objeto, vou tentar explicar de forma bem rápida. Ela é fácil, só que o problema é que ela confunde se você não entender, né? Isso que é a merda. Então, vamos... Eu nem perguntei se vocês fizeram exercício ou não, né? Mas para fazer exercício, não precisa de nada disso, né? Que estava ali, né? Vocês só precisam pegar aqui, pegar o moves, fazer um filter, pegar o move aqui, move.duration menor ou igual a 120, map, move, move.name. Então, esse é o exercício. Não sei, eu esqueci de mostrar aqui o resultado. Cadê? Aí, os nomes dos filmes estão aí. Então, para quem não fez, os nomes são tudo cagados, né? Tudo grudado. Aí, o que eu tinha feito lá no meu código da minha brand, se vocês olharem, é usar essa função join, que ela vai unificar strings e vai botar uma vírgula. Posso pôr no espacinho. Beleza? Agora, isso que era para ter feito, né? Não era para ter implementado tudo na mão, era só para usar já os recursos da linguagem e resolver esse cara. Normalmente, a gente quebra assim, mas foi o primeiro que quebrou para mim. Aí, eu já esqueci que era o tópico. Ah, tá, objeto. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente está recebendo um move e de dentro do move eu estou pegando a duration, certo? Se a gente estiver meio dormindo, vai perder o bonde aqui agora. Esse código aqui é exatamente igual àquele ali. O que eu fiz? Eu já peguei o move aqui na minha função. É o mesmo caso daquele, tá? Como esse cara aqui é um objeto, eu preciso pôr parênteses, senão o compilador vai se confundir e não vai saber o que eu estou fazendo. Então, eu pego o meu parâmetro, mas eu já desconstruo ele. Então, ao invés de eu fazer move e aqui eu fazer move.duration, como eu já sei o que eu quero, eu já pego a duration logo. Então, fica muito mais claro o que eu estou fazendo e alguém que for ler o meu código também não precisa ficar lendo. Tipo, ah, é move e tal. Talvez fique confuso se ele não souber do que se trata. Mas se ele já sabe do que se trata, o código fica bem mais simples. Ah, se é move aqui, obviamente cada item aqui é um move. Eu já peguei a duration direto, já retornei, já retornei. Então, esse código é a mesma coisa, só que chama desconstrução de objeto, né? Então, eu estou desconstruindo. Você pode fazer isso para array também. Então, o uso mais comum para array, você pode pegar, tipo, chave e valor de alguma coisa. Então, se eu tiver um objeto aqui, a igual a 1, b igual a 2, e eu quero pegar a chave e valor, eu tenho essa função do JavaScript que chama intris. E aí ela retorna chave e valor. E aí eu consigo fazer o que eu quiser aqui com a chave e valor desses caras. De novo, aqui, ó, não pus o parênteses, está vendo? Ele está reclamando, porque ele não entende esse array do meio do nada ali, né? E aqui falta fechar alguma coisa. Sei lá, tem uma cagada aí, mas era só para mostrar isso, beleza? Então, esse é uma outra forma. Eu posso pegar já as posições aqui. Eu não estou criando um array, eu estou recebendo um array e já pegando o cara da posição 0 e dando um nome, e pegando o cara da posição 1 e dando um nome. Então, isso faz um código bem mais curto. Posso até arrumar aqui, sei lá, porque eu tinha feito errado. Faltando mão. Meu Deus! Alguém está vendo que eu estou fazendo errado aqui, que eu não estou querendo formatar? Ah, caramba, é porque eu já retornei, não é, né? Não tem nada errado. É o código de cima que já estava terminado. Então, se eu pegar aqui esse código, a gente vai aparecer A, 1, alguma coisa assim, vamos ver. Vamos ver se ainda está alguma coisa errada, ou se ele está reclamando de antes. Então, aqui é A, o vale é 1. Aqui é B, o vale é 2. Então, eu não precisei usar índice, eu não precisei usar nada. Senão, eu ia ter que fazer o quê? Eu vou pegar uma entre aqui, que é o chave-valor, aí eu teria que fazer, tipo, que recebe a entre de zero, que é muito mais código. E se você fazer isso uma vez, beleza. Agora a gente fica usando essas coisas o dia inteiro. Aqui agora tem que pôr a chave, porque eu deixei várias linhas. Então, para fazer isso aqui o dia inteiro, é um dos motivos que começou a me irritar bastante programar em Java. Porque em JavaScript dá para escrever o código muito mais curto, e o dia inteiro você ficar escrevendo o código, você sabe que dá para ser mais curto, é meio irritante. Beleza? Então, isso daqui é desconstrução de array, de objetos. Isso aqui você pode fazer em função também, você já recebe... Aqui é função, né? Mas você pode também fazer o seguinte, você pode pegar um move. Então, vamos pegar um move qualquer ali que está... Pegar o zero. Eu já posso pegar direto o name dele. Então, eu posso fazer assim. Só que a gente faz muito React, porque em React tem um cara que a gente vai ver que chama props. E aí, normalmente, eu não quero pegar todas as props. Então, é bem melhor fazer assim, do que se não eu teria que fazer assim. É a mesma coisa, o código de cima e de baixo. O outro é mais curto. Bom, aí se a gente tiver no define, a gente vai dar o mesmo problema. É. E esse código aqui é igual, igual mesmo. Tipo, no final, o compilador vai transformar nisso aqui. Então, se esse cara aqui tiver undefined, quando ele tentar acessar um cara de undefined, vai dar... Não pode ler name de undefined, né? É o mesmo que vai dar. Porque é o mesmo código, não faz diferença. Depois vai ter em JavaScript, o esqueminha... Já dá até para usar, se quiser. Ativando o Babel. Você vai poder pôr uma interrogaçãozinha marota assim. E aí, vai funcionar. Eu nem sei se nessa configuração que eu fiz nesse projeto, isso está valendo ou não. Eu acho que não. Não, a gente nem sabe o que é. Se você ativar o plugin do... Opition ou alguma coisa, eu não lembro o que é o nome. Mas é fácil de achar. Depois vai ficar bem melhor. Porque aí, quando você precisar checar, você não vai precisar ficar fazendo if ou fazendo ternário. Porque hoje você tem que fazer assim, né? Se esse cara está true, aí você faz assim. Se não, você retorna no. Então, quando você puder fazer assim, você já vai... C Sharp, Swift... Já disse que demorou. O cara fica discutindo os casos mais extremos, aí eles levam tempo para resolver. Beleza? Vou passar, vou passar, vou passar. Este spread é mais ou menos a mesma ideia também que eu acabei sendo burro e não falando. Mas vamos supor que aqui tem várias propriedades diferentes. Qualquer nome, tá? E aí eu queria pegar só o name para usar agora. Mas, por algum motivo, eu preciso passar o resto para algum lugar. Eu não posso perder as outras propriedades. Então, as que eu pôr especificamente aqui vão vir para cá. As que eu não colocar vão cair tudo aqui. Então, por exemplo, duration 2, duration 3, duration 4 vai cair para cá. Então, esse é o rest aqui. E o spread é a mesma coisa, ao contrário. Eu tenho uma série de propriedades em algum lugar. E eu quero, por exemplo, jogar para dentro de um objeto. Então, eu tenho aqui meu move. Eu estou criando move. Aí eu tenho aqui o nome. ABC. E aí eu tenho mais um monte de propriedade comum. Todos os filmes têm iguais. Então, eu posso fazer assim. Aí eu posso ter aqui um monte de propriedade que é igual para todos. Sei lá, foto, padrão, é tudo 1, 2, 3, png. Então, ele vai colocar no meu objeto move. Essa foto 1, 2, 3, png. Como vocês podem ver. Ainda está aquele outro código. Estava errado. Então, ele pôs a foto dentro daquele objeto, fazendo o spread. O spread não está aqui em todos os navegadores, né? É, aqui a gente está usando o Babel. Mas aí, se a gente quiser saber, spread, operator, canaio. A gente chama o XP, porque a gente tem que usar o Babel, né? Porque o Babel faz o transpire para tudo. Aí você configura o que você quer que o Babel faça o transpire ou não. Tem esse site que chama Can I Use. Acabei abrindo. Can I Use, ó. Aí você consegue ver. Mas, normalmente, a gente não precisa ficar olhando esse tempo todo, porque se você usar o Babel, ele já vai converter. Mas, ó, quase todos eles já suportam. Tem o Samsung velho aqui. Tem o Opera, sei lá. Já foi para o saco. Tem o IE, ó. Mas, se você usar o Babel, ele vai transformar isso num código que funciona. Não tem problema. Beleza?